Música What it do, what it does? É desta forma que nós entramos com mais uma edição para a semana. Hoje é quarta-feira que vamos trazer aqui. Muita alegria, já sabem. Nós não escapamos, ou melhor, nós não desperdiçamos a todas as quartas-feiras e todos os sábados. Portanto, tu também não deves escapar de todas as nossas edições nas quartas-feiras e nos sábados. Pois que nós trazemos sempre as melhores refeições para você e com melhores ingredientes. Estou a falar mesmo dos nossos convidados, das nossas fontes aqui que sempre vêm agradar os nossos ouvidos. E não só, também vêm aqui compartilhar conosco aquilo que é a nossa cultura. Estou a falar mesmo da cultura, partindo daqui da cidade de Vilancún e também para o além. Estou a falar mesmo de todo o território nacional, neste caso, pois que a música é consumida, independente de onde tu estiveres, tu podes consumir as músicas que saem mesmo daqui da nossa cidade de Vilancún a nossa cidade turística. Mas, desta forma, também, antes de mais nada mesmo, gostaria de desejar uma semana muito e muito recheada de alegria, de motivação, de energia, pois que estamos numa semana laboral, né? Então, portanto, reservem todas as forças, vá com foco e energia que tudo vai dar certo. E também, antes de mais nada mesmo, eu queria pedir ao querido telespectador para dar uma pausa no vídeo e subscrever-se no nosso canal, se bem que ainda não subscreveu-se. E, caso tenha subscrevido, compartilhe o nosso vídeo ou ainda deixe um comentário neste vídeo, deixe uma sugestão neste vídeo para que nós possamos melhorar e não esqueça mesmo de partilhar com as que nós queremos ser uma família muito e muito alargada, né? Então, tudo isso depende do amor do querido telespectador que sempre nos acompanha, que sempre tem estado conosco a consumir aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós trazemos até você e aquilo que os nossos convidados trazem até você e para conosco. Portanto, agora mesmo eu vou lançar a bola para a minha querida, a minha colega Nilsa Maziv, ela que vai aqui dizer com quem nós vamos trabalhar hoje e vai contar mais e mais que nós teremos nesta edição de hoje. Portanto, Nilsa, olá! Olá, Hermen! Olá! E, caro telespectador, estamos mesmo no ar e já sabem que sempre que a dupla está aqui é para vir conversar convosco, é para vir lhes proporcionar o melhor do entretenimento aqui a nível da cidade de Vila Ancoulos. Olha, antes mesmo de alongar aqui as minhas palavras, quero desde já pedir a esse caro telespectador para que possa seguir aí as nossas redes sociais, desde o nosso Facebook, Instagram, Twitter, com o nome Vila Ancoulos TV, igualmente para que possam estar a par de tudo quanto acontece aqui na grelha da nossa programação TV online. Olha, também quero aproveitar e dizer ao caro telespectador para ir na barra das sugestões ou comentários no nosso canal do YouTube, não é que é o nosso canal mais, onde passam todas as novidades aqui da Vila Ancoulos TV, assim como toda a programação da Vila Ancoulos TV, igualmente, posso deixar qual é a avaliação que faz da programação aqui da Vila Ancoulos TV, o que eu gostaria de ver na Vila Ancoulos TV e em particular no programa Mais Arte, quais é que são os cantores que gostaria de ver para que nós possamos trazer e juntos podemos aqui fazer o Mais Arte. Também quero aproveitar para felicitar a todos quando colhem mais uma rosa no Jardim da Vida hoje, quarta-feira, não é? Quero aproveitar e dizer muitas felicidades, bênçãos atrás de bênçãos, que Deus vos possa proteger e conceder mais anos de vida e que também possam alcançar tudo quanto sonham, não é? Que os seus sonhos possam tornar-se uma realidade, não é? De maneira que possam sentir-se pessoas que estão satisfeitas na vida após terem alcançado aí os vossos sonhos. Para aquela pessoa que não se encontra lá muito bem, dizer que não é o fim do mundo, afinal isso aí faz parte da vida, daquele que é o nosso codiciano. Não são todos os dias que não estamos bem. Um e outro dia estamos meio cabisbaixo, um e outro dia estamos mais felizes, mais motivados para poder trabalhar. Muito obrigada, caro telespectador, pelo carinho da vossa audiência, pois uma vez a outra, por lugar onde nós passamos, as pessoas demonstram e acompanham a Vila Anculo TV, que acompanham aqui o programa Mais Arte. Porém, no programa de hoje, durante toda a edição do programa, na primeira, tanto quanto na segunda parte do programa, nós estaremos em conversa com o Marcelo Weber, tal como podem ver aqui. Ele é um jovem cantor aqui da cidade de Vila Anculo. Ele faz o gênero Love Songs, que são as músicas que mais têm a ver com o amor, não é? Ele também é compositor, porém ele melhor saberá falar-se aqui sobre si. Seja bem-vindo ao programa Mais Arte, Marcelo Weber. Muito obrigada. Eu sou o Marcelo Weber, sou artista daqui, sou compositor, sou artista. Ok. Eu faço tudo, eu faço as minhas funções, pelo menos. Ok. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigada. Nós por ter assistido o convite e poder vir participar aqui do nosso programa. No encanto, Marcelo Weber, o que é que nós queremos saber agora é quando é que começas a cantar ou talvez chegas a descobrir que consegues cantar profissionalmente, porque na verdade, às vezes se tem isso como um hop, não é? É, é isso. Eu comecei a cantar quando eu estava na Mansurinha. Ok. Em que anos atualmente? Em 2016. Em 2016. Está a falar de este ser o... quer dizer, o sexto ano. É isso, o sexto ano era, o sexto ano. Eu cantava lá, não é que eu gravava. Ok. Eu cantava, não é que eu gravava. Ok. E quando eu voltei aqui, comecei a me cantar com o meu irmão mais velho, o Macon. Ok. Ele já tinha uma banda chamada de 2,5. Ok. Na era, mas... Se unga, formamos um novo grupo. Perfeito. O grupo era chamada de 10, mas... Lançamos um projeto. Ok. Chegamos a fazer um exposto. Isso, isso em que anos da mente? Em 2018, quando eu terminei 10 na graça. Ok. De Bragaço. Ok. Então, tu começas a cantar exatamente em 2018. Quer dizer, a gravar em 2018. Em 2018. Ok? Está certo. E quando começas a cantar, começaste logo a fazer o género que fazes atualmente ou começaste já com outros géneros e ao andar do tempo vieste a mudar? Já eu comecei a fazer rap e depois uma apaixoninha para de ídolo, para de inspiração. Ok. Cada vez que descobre uma coisa diferente, uma coisa que me alegra, eu tento fazer a mutação, fazer o que me dá para aquilo que me deixa mais avançado. Ok. O Marcelo Weber, o Hermet, ele está aqui a dizer-nos que toda vez que ele encontra um outro ídolo, não é? Diferente daquele que ele já vem se inspirando nele, ele muda o contexto da música que faz, o género musical, neste caso. e eu acho que isso aí vem a afetar, entre aspas, aquilo que é a nossa carreira profissional, afinal de contas, e nós chegamos a perder aquela que é a nossa identidade. Será que isso não acontece contigo, Marcelo Weber? Não, não. Não? Tipo, aquilo, normalmente, aquilo que eu fazia antigamente, eu estava a platear pessoa, eu estava a platear artista. Como assim? Explica melhor. Porque eu seguia mesmo a... Passativamente? Tudo? Da pessoa? Maneira de vestir? Não, eu escrevia, tipo, na composição, eu escrevia, depois fazia uma melodia quase idêntica. Ok. Tipo, plágio, né? Plágio. Tá certo. Ok. E tu começaste, quando é que tu começas a deixar esse lado aí? Já, quando comecei a me apaixonar por Mark Hazel. Ok. Quando eu comecei a seguir Mark Hazel, comecei a seguir o Blazer, comecei a seguir o Dreser. Ok. Comecei a seguir muitas pessoas diferentes, mas com uma particularidade quase a mesma, mas não, não, só as que fazem ritmos diferentes. Ritmos diferentes. Aí já comecei a diferenciar aquilo que eu fazia antes. Ok. Entendi, já comecei a tentar criar uma, minha própria identidade. Ok. Mas, por enquanto, eu posso dizer que um pouco mais no Mark Hazel. Então, quer dizer, a sua inspiração, é? Está focada no Mark Hazel. É, eu gosto muito do artista que tem uma determinação diferente. Ok. Uma determinação que, acham que é difícil cantar. Ok. Como Blazer, como Hot Blazer. Ok. E tu, tu não achas difícil, porque realmente muitos dizem isso, tu não achas difícil, não achas difícil. Eu vou dizer que aquilo, para mim, está no sangue. Ok. É uma veia que eu tenho. Ok. Uma veia assim. Ah, ok. E de lá para cá, quantas músicas já tens disponíveis? Não sei, estão cinco. Não tem, não merce. Não fazes ideia de quantas músicas que eu faço. Não tem, já não merce. É que faço. Muitas participações. Featuring. É isso. Featuring, mas, e featuring que eu faço, às vezes, não publico. Ok. Às vezes, porque eu nunca dele, eu não vou, cara, e... Ok. Mas, espera, falamos um cadastro, mas as suas músicas, são cinco, o que você fez, é solo? Já, vou dizer, são cinco. Não é solo, porque eu não gosto, são um, eu gosto de fazer músicas, mas posso chamar um artista diferente. Ok. Só para fazer uma participação na sua música, é isso que você está a dizer. Ok. Você nunca fez uma música solo? Tenho música solo. Tens. Ah, ok. E qual é o feedback que vais tendo dessas músicas que fizeste? Ah, eu sou uma pessoa que faz coisas, eu sou artista, que faz músicas sentimentais. Ok. Músicas que incentivo a pessoas, e eu, portanto, eu não posso dizer que as pessoas falam mal, eu não tenho regras, pessoas que criticam o meu trabalho. Ok. Até pode haver pessoas que criticam, mas não tenho como, porque a mensagem que eu transmito é uma mensagem totalmente diferente. Ok. É uma mensagem muito indicadora, mesmo quando eu faço cenas, eu faço coisas que falam de, 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 coisas emocionais, coisas que falam, até coisas, como posso ser? Como posso ser? Mas, é isso. Exato, mas aí, já com umas cinco a seis músicas, eu acredito que talvez sejam mais músicas, não é? Porque ele fez ali mais participações, Porque tem músicas que não contam com música. Isso é natural quando se tem uma profissão, por exemplo, a princípio, de quando se constrói uma profissão, tu não consideras as coisas primordiais como sendo o seu trabalho, não é? Depois que desenvolves mais habilidades, vais considerando realmente que, já, desde o ano X é que eu comecei a trabalhar nesta área. Já tens aí alguns videoclips disponíveis? Ainda, estamos, 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 estamos trabalhando um bocadinho. Está-se a trabalhar para poder filmar um vídeo? Não, agora, esse ano, não estou, não estou, porque ainda quero fazer uma música, último beat do ano, mas não sei se esteja o último beat, mas este beat que foi gravado no domingo, este era o último beat do ano, mas não sei se esteja o outro beat do ano, não é? Ainda pode virar a sua virut, não? Este era o último beat, é o outro lado. O que você pode tentar a que deixar que tiver ansioso, você vai morir a sorrir, é que eu tenho uma história, não sei? Ok? Morir a sorrir. Era morir a sorrir, por quê? É que quando uma sorte, quando uma sorte está numa relação, uma relação que sim. Ah, tem mais a ver com amor. O Lovison, ele é bem, até bem disse aqui, ele faz o Lovison, tudo que tem a ver com... Será que quando a máxima e morte é a sorrir? Sim, quando... Eu acho que... Ah, não me diga o que ela disse assim. Ah, desculpa lá. Não, não, eu acho que as coisas de amor eu não entendo melhor, eu não entendo melhor. Quando o boy é bem tratado, mora a sorrir. Mora a sorrir. Mora a sorrir, né? ele mais que esteja doente. Hein? Olha, não está aqui querendo usar algumas figuras de estilo? Morer a sorrir. Ok. É morrer a sorrir no verdadeiro sentido? Não. Morer a sorrir ou tem ali algumas figuras de estilo? São ação, algumas figuras de estilo, eu acho que... É de Lanzarda, que há nada, vamos pertender. Vamos sentir, vamos sentir a vibe, né? Vamos pertender. algumas das suas músicas, ou a mensagem que tu transmite nas músicas. Achas que, de alguma forma, faz mudar o comportamento dos seus fãs, dos seus seguidores, a mensagem que tu transmites nas músicas? Quer dizer, tu sentes que faz mudar o comportamento, a atitude de alguns seguidores, de quem escuta? Como, como eu tenho ouvido muitos feedbacks, de muitos bros, familiares, é porque, quando eu comecei a cantar, os meus familiares não apoiavam. Não apoiavam. Então, assim que, até fazer, desde 2020, até agora, desde 2020 até agora, já tenho uns familiares que dizem, ah, vou estar no bom caminho. Ok. É por isso, pra mim, isso já é, 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 é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Então, mas a pergunta é, sentes que as suas mensagens, ou melhor, a mensagem que tu transmites nas músicas, de alguma forma, muda a atitude de alguns jovens? como eu já disse também, que eu faço muitas incentivadoras. Ah, ok. Então, motiva as pessoas, incentiva as pessoas, a persistir no sono, não desistirem. Não desistirem. Porque tem um beat, ganha time, ganha tempo. Ok. Que retrasa essa história. Ok. O que quer dizer? Tá já a dar força, né? Pra dizer, não pode desistir, não pode, não pode ouvir muitas histórias, porque sempre as pessoas dizem assim, aquele aí, não vai, não vai, não vai triunfar. porque aquilo que está a fazer, ninguém, ninguém, ninguém da família, já fez, já fez e superar. Ah, ou outra. Já, eu falo assim, tipo, não pode desistir, a vida é um jogo, treina primeiro. Ok. Marcelo Bebê, agora queremos ter uma atuação tua. Qual é a música que nós iremos sobre? Ganha Time, Ganha Tempo. Ganha Tempo. O que é que retrasa mais ou menos a história? Eu vivi agora, mas... Ah, ok. Tá bom. Talvez eu esteja um pouco distraída. Perfeito. Então, telespectador, nós vamos agora dançar aqui ao ritmo do Ganha Tempo do Marcelo Bebê. Por favor, depois voltamos no intervalo. É isso. O que é só mesmo? O portal da música africana. Marcelo Bebê, Chefe Nho, Rimo, é pop, hum, 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 claro? I know, yeah. A vida é difícil, morrer deve ser fácil e sonhos são tantas em afim, meu brão, não liga quem diz, não serás, não, não. Sou Deus é que sabe tudo de ti, nunca espere, ganha tempo, não desiste, não persiste, nesse mundo só ganha quem luta, nesse mundo só ganha quem luta, acredito em ti, confio em ti, se um dia pensar em desistir, desista de ser fraco, acredito em ti, confio em ti, se um dia pensar em desistir, desista de ser fraco, o mundo vai falar, que tu não vais vencer, mas apenas ganha o time, apenas ganha o time, apenas ganha o time, não pode se iludir, não pode se iludir, pensa primeiro, a vida é um jogo, então treina primeiro, sem sombra de dúvida, se é verdadeiro, em vez, tu espera muito pelo tempo, e acaba, afastando, o que está sempre perto, acreditando no amanhã, o futuro é incerto, ergue a cabeça, e segue dois sonhos sem pressa, talvez nunca chegará, o tempo que tu dando espera, a fraqueza decide, quanto mais tempo tu espera, a vida é difícil, por isso o meu mano não feira, o mundo vai falar, que tu não vais vencer, mas apenas ganha o time, apenas ganha o time, apenas ganha o time, esqueça os problemas, esqueça a barbaridade, refaja a tua vida com intensidade, investe na life com toda vontade, a sorte é criada, então cria a tua sorte, ganha tempo, cria suporte, ganha tempo, antes da morte, acredito em ti, confio em ti, se um dia pensar em ti, desista de ser fraco, acredito em ti, confio em ti, se um dia pensar em ti, desista de ser fraco, o mundo vai falar, que tu não vais vencer, mas apenas ganha o time, apenas ganha o time, apenas ganha o time, bem-vindo ao canal Vilanculo TV, acompanhe notícias, entretenimento e desporto, o nosso objetivo, é manter o telespectador, informado de tudo o que acontece em Vilanculo, e no nosso belo Moçambique, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube e Twitter, não se esquece de partilhar os nossos conteúdos, para juntos crescermos, liga-te, liga-te a sua TV online, Tens uma marca, uma empresa, ou um negócio, e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si, venha ocorrendo as nossas instalações, e aproveita o nosso espaço para, publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços, e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais, ao preço que cabe o seu bolso, e lembrar que os primeiros 5, ganham um desconto, venha até comigo! E já de volta aqui, com uma das frases da música do Marcelo Weber, que diz que nunca devemos desistir, daqueles que são os nossos sonhos, não é? Se nós temos de desistir, é de ser fracos, e na verdade, é uma realidade que sempre bate, com aquilo que é o nosso dia a dia, não é? Nós às vezes nos sentimos mal, ah, não, eu não irei conseguir fazer coisas xis, eu não consigo mais levar a minha carreira avante, e esquecemos que, na verdade, se nós temos de desistir, é da nossa fraqueza, não é? Pois é, pois é, é realmente isso, nós podemos todos ouvir aqui, o Marcelo Weber, a incentivarmos, quer dizer, a darmos energias positivas, para que nós possamos continuar, a ir avante, com os nossos sonhos, independentemente de ser sonho, quer dizer, esteja numa relação complicada, já não desista, esteja a batalhar, se calhar, lutar até a última cota do suor, é preciso, é o que o Marcelo Weber está aqui, a nos dizer, que devemos, é continuar a ir avante, com os nossos objetivos, para até alcançarmos as nossas metas, e se um dia for a desistir, é desistir de ser fraco, obrigado, e acontece muito, por exemplo, na camada juvenil, por que na camada juvenil? Porque há aquela frustração, pela procura do emprego, e na frustração pela procura do emprego, nós acabamos dizendo, ah, melhor eu ficar em casa mesmo, afinal de contas, todos os dias eu vou à batalha, e nada tenho de positivo, não é? E esquecemos que desistir mesmo, é de ser fraco, porque quando nós alcançamos o objetivo, nós ficamos tipo, man, por que eu não continuei? Por que eu não continuei naquela época, em que eu parei? E na verdade esquecemos que, quando temos aí a vitória, é felicidade, o que não acaba, É isso, basicamente, acho que é necessário que seja difícil, para que se um dia nós formos a ganhar, nós olhamos para trás, temos que ir, e possamos desfrutar com gosto, tanto quanto o mundo não teria graça, se nós pudéssemos ter as coisas tão facilmente, porque todo mundo teria, todo mundo teria a aderência, a essas coisas, eu teria muita facilidade em ser rica, em ter, por exemplo, um celular bom, em ter uma vida luxuosa, que eu nem sentiria o gosto da coisa, mas quando nós suamos, nós vamos atrás, e alcançamos, nós temos o gosto, temos aqui o todo o prazer, de sentir, eu até tenho aí o prazer, de parar para dar uma blé ao Hermes, entra Hermes, e a brinca é dessa, se eu estiver assim também, porque até lá, eu também estar em umas condições, quem lá sabe, só podemos ir, vamos nisso, vamos tentar lutar, realmente, socorre quem planta, não há sucesso, sem fracasso, sem sacrifício, é basicamente isso, também não quer dizer, eu ganhei, ganhei o que, se você não lutou? ganhei o que, por exemplo, quando você tem uma coisa fácil, eu ganhei, ah, come on, ganhaste o que? Ganhaste o que? Acabamos agora mesmo, na volta, aqui com a conversa, com o Marcelo, vai bem, olha, o que é que, fez com que tu escrevas, essa letra, de forma, a dar incentivo aos jovens, e também, acho que, qualquer camada, não é? Já, acho que mesmo para, desde a anterior idade, ela, o que é que fez com que tu escrevas, esta letra aqui? Foi uma inspiração, de coisas, de livros, que eu gosto de ler, ok, gosto de ler livros, livros e frases, motivadoras, ah, então vai adicionando, as tuas composições, eu sou, levo aquilo, transformo em música, faço minhas coisas, até só adiciono coisas, porque cada dia, no cotidiano, aprendo coisas diferentes, ok, eu vejo coisas diferentes, aguardando, eu colho aquilo, depois começo a escrever, então já me alimentei daquilo, então eu posso, escrever depois, apresentar, e o que tens feito, de maneira a propagar, aqueles que são os teus trabalhos? Já temos, em meio ao Covid-19, eu acho que marketing, é uma das estratégias, é isso, então, eu estou usando, uma plataforma, de muitos que estão a usar, a gente, em inglês, ok, então eu estou usando, uma plataforma, a passar, uma plataforma, que vem ajudar, muitos artistas, a superar, a ganhar, aquilo que está a fazer, ok, o tempo, tem artistas que estão a fazer, músicas, mas não estão a ganhar nada, porque não fazem show, olha, 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 desculpa aí de cortar, você já está a ganhar, já, mas, comecei, mês passado, me escrevi, mês passado, portanto, ainda não comecei a ganhar, mas, promete, promete, eu tiro, mais que, tal, tal, seguidor, não é, irás ganhar, por enquanto, eu tenho, não, o quadro, porque, não assinei, há muito tempo, não sei, muitas pessoas, não tem conhecimento, mas, acho que, tu irás partilhar, aqui, conosco, para que, possas, ter, aqui, seguidores, para poderes ganhar, porque, é preciso, também, divulgando, as redes sociais, dele, e, como é que, funcionam as coisas, no aplicativo, né? a partir de agora, as redes sociais, não é disponibilizar, de qualquer maneira, não é disponibilizar, em qualquer blog, em qualquer blog, quem quiser a música, terá que baixar, no Amazon. Ok, já aproveite, deixa eu falar, como é que, as pessoas, podem fazer, afinal, é um aplicativo, que vem a ser novo, para mais pessoas. Não é aplicativo, é um website. Ok, tá bom, explica lá, como é que, as pessoas, podem fazer. É só, ir na Google, escrever, Marcel, VB, vamos ver, vamos ver um perfil, ok, embaixo, haverá aquela descrição, da panel, ok, ok, vamos ver um perfil, lá, dentro da, após o clique, já está, não é? Também podem, se desconseguirem, só escrever o nome da panel, depois, dentro, vão pesquisar, Marcel, VB, depois, vão seguir, meu perfil, mas, primeiro, para poderem seguir, meu perfil, poderem seguir, devem, subscrever, não, 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 depois de seguir, é que, depois de subscrever, é que, é que, é que, podemos seguir, é que, podem baixar, fazer em tudo, ok, porque, cada toque da música, é outra cena, segredo do Estado, segredo do Estado, por isso, por enquanto, não posso lançar vídeos, em qualquer blog, em qualquer blog, então, tu vai te focar, mais nessa, ok, vais apostar, afinal, o grande dinheiro, sempre bem vindo, e agora, falando disso mesmo, há uma questão aqui, olha, acho que já fiz aqui, uma nossa fonte, que já esteve aqui conosco, acerca disto, é claro, que nós fazemos sempre, a música, em algum momento, aliás, vou falar dos artistas, porque eu não sei o que é fazer música, agora, a música, tu faz, é uma pergunta muito simples, falaste aqui de, essa plataforma, faz ganhar dinheiro, mas agora, diz-me aí, qual é o primeiro propósito, que tu tens na música, tu fazes a música, pelo amor, ou pelo dinheiro? É pelo amor, porque, essa coisa de, ou ambas as coisas também, essa coisa de, afanense, descobri agora, é uma coisa que eu descobri, aquilo, foi sorte, até fazer que é sorte, ok, por conhecer muitas pessoas, de fora, conhecer muitas pessoas, de Mapo, ok, aquilo não é que, foi uma coisa que, até vou dizer que foi uma surpresa, para mim, foi uma coisa que, eu não esperava, ok, foi um primo, que está em Mapo, chamado Mick Smith, me ligou, mas disse, eu não tenho uma proposta, eu posso escrever, mandou o número, mandou o número, do dirigente, ok, depois eu falei, depois, disse, espera, eu vou fazer o teu perfil, depois, de maneira, eu aguardo o vídeo, depois, eu esperei, 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 eu vejo o pitch, depois fizeram um grupo, assim, tipo, eu, e o administrador, o boss, do Projeto, ok, depois deram para mandar, mandar as músicas, dentro do grupo, ok, ok, depois mandei, depois mandei todas as informações, que eles precisavam, e é um aplicativo que rende, está aí, uma oportunidade para os jovens, não é? então, mas é o primeiro que posso, porque o que penses de música, é amor a música, amor a camisola, certo? ok, está certo. agora, Marcelo VB, já mesmo na rede, afinal daquele que é o nosso programa, pode aproveitar, acrescentar, qualquer que seja a coisa, que nós talvez não tenhamos o questionário. Eu sou o que eu quero a dizer, não tenho muita coisa que eu posso dizer, ok, só posso deixar as minhas redes sociais, quem quiser seguir o Marcelo no Instagram, é só seguir marcelo VB 258, no Facebook, tem uma conta, a página, pode não seguir, pode não seguir a conta, a minha, a conta pode não seguir, pode não seguir a página, eu queria mesmo dizer, melhor a página. Marcelo VB oficial, a conta de YouTube, ainda não, 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 não fiz, ok, mas, isso aí, uma conta de 846364083, 846364083, certo, e, mas, mais uma questão, o que é que tu tens a dizer aos seus seguidores, aos seus fãs, o que é que tu tens a dizer, uma palavra que, que possa, quer dizer, encorajar, mas eles a ficarem mesmo conectados consigo? Eu só posso dizer que, continua a apoiar-me, continua a me dar força, porque, sem vocês, eu não posso fazer nada, sem tocar com ninguém, porque vocês é que me dão força, é que me dão mais feeling, para eu fazer, para eu fazer mais coisas diferentes, vocês, só, vocês são a motivação, eu não tenho motivo, eu sei que são o motivo, e apoiando, agora, tipo, com a fã, eu não posso dizer, mas, eu não sei, não, eu de pai, então, é importante você agradecer, e pedir a eles, que possam mesmo, continuar, quer dizer, apoiar em sua carreira, e apoiar em eles, já recebeste, se calhar, de um fã, ou de um seguidor, estamos nas retas finais, já recebeste, se calhar, um tema, de um seguidor, ou um fã, a pedir, que trabalhe em um tema do gênero, já recebi, já, né? porque, ah, eu não gostei, ah, eu não, ok, exato, é um amigão, que disse, para falar sobre, não vou se novo, ok, tá bom, tá bom, tá bom, pronto, 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 entende, coisas confidenciais, muito obrigada, por ter vindo aqui, participar do nosso programa, a casa esta, está aberta, sempre que quiseres, lançar algum trabalho, não viramos fechar, com a música, na cofeva África, nós todos, fevamos África, quem não ama África, sendo de África? ok, na cofeva África, ok, eu amo África, não é? ok, tá certo, na cofeva África, amo África, eu amo África, todos nós, somos por África, a nossa cor, é a nossa identidade, não é? é isso, realmente diz que, nas vezes, isso é africanicidade, é isso, é isso, então vamos aqui, ouvir a música, na cofeva, que vamos, a partir dela, fechar o programa, não é? e aproveitamos, para nos despedir agora, é isso, claro, telespectador, nós agradecemos, muito, mas muito mesmo, pelo carinho da vossa audiência, não se esqueçam, subscribe, subscribe, aqui, no nosso canal do YouTube, ativar o sino, para sempre que tiver um vídeo novo, poderes ser notificado, e estares ligados aqui, a essa gigantesca família, não é? que é a Vilanculo TV, assim como também, seguir as nossas redes sociais, nós já dissemos, sigam, 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 Facebook, Instagram, Twitter, com o nome, Vilanculo TV, deixarem lá o vosso like, o vosso gosto, para poderem estarem conectados a nós, agora nós vamos fevar a África, Erlen. É isso aí, eu também vou deixar aqui, um tchauzinho para você que nos acompanhou, e aliás, antes mesmo de eu ir embora, antes mesmo de irmos embora, eu quero dizer, obrigado a você que se mantém fiel, à nossa programação daqui, da Vilanculo TV, e em particular, o programa Manzarte, o seu programa de todas as quartas-feiras, aqui, na Vilanculo TV, todos os sábados, é aqui, na Vilanculo TV, não é isso? É isso aí? portanto, até aí, mais. Até no sábado, vamos dançar, vamos dançar, por favor. Nia Sam Music, o portal da música africana. Onde passou Mãe África? O pior é que passou Mãe África? Macadigo, Aguane, Mamanas, lutaram por ti, Mãe África. Todos foram massacrados, o trabalho era forçado, negro era extravezado, mas no fim, já tô vencendo. Oh, yeah. Mãe África, A lua brilha mais, o sol e brilha mais, hoje sonhamos sem barreiras, temos direitos iguais, ele lê, 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 esse é africano é nães, 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 oh, yeah. Mãe África, 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 Mãe África me na cuveva Mãe África me na cuveva A terra majdinda, a terra da Capulana Chinisa e suto mamane, o cimba a Capulana Mbama da lai chinele, chichungua e tzake Mama namara bem Capulana, me bagela dole Mãe África me na cuveva 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 Mãe, África, mina, com ferro 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 Ser africano é nice Ser africano é nice Ser africano é nice Niasa Music, o portal da música africana A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE